Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb, Ratolha Hirakne, Iha Nia Humília, Benira, Presidimissa, Domingo da Hulu, Ba Celebração, Festa, Pentecosta, Fulan, Rosário, Iha Igreja, Catedral, Dili. Iha Nia Humília, Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb, Russo, Basarani, Roto, Ato, Haçai, Oração, Ba Povo, Nonação Timor-Leste, Rorina Fatim, Protez e Ang, Iha, Situação Difícil. Amém, amores. Amém, amores. Amém. 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 A primeira leitura convida a ler o Pentecostes. 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 E maneira de entender isso, você vai querer falar sua unidade. Vê o espírito continua ao início da paz, que você não quer dizer saudável, pois você não quer dizer isso. Volte-se a força divina, força do espírito no Amor e em amor, você transforma a vida radical, enquanto você não quer dizer que você não quer dizer, quando você você não quer dizer que você não quer dizer. Eu sou desonesto, explorador, corrupto, mas o espírito cristiano muda o nosso plano, o nosso projeto da vida. Isto é que o espírito cristiano muda, mas ele não tem um ensino que se muda, mas de tudo isso é um importante. e a força atual saída, mas que soube, e estamos dar uma precisa de um ano em volta, e não é a tabela, soube, e tem amor, e tem a hora que você vai ser, e tem que ser impedimento, obstáculo, a unidade, progresso, harmonia, ira, e tem amor, e tem a sociedade, e o espírito, e nós, nós, e nós, e nós, e nós, e nós, e a Bíblia, representa, quando nós saímos, e a purifica, ramanas, e o testamento, tuan e nian, hanói, e quando nós, xarça ardente, ou a emira, maromak, moço, qualia, e a muizés, e a, coluna, e a, 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 a força a tu suno, purifica. A gente diz que João Batista a gente diz que o espírito não se estraga para todos. A gente diz que o ódio, violência, funo. A gente diz que o espírito a gente purifica. Então, ainda não é uma maravilha para a gente escolher ser a experiência de Deus. Hoje, será a força, mas a festa de Pentecostes. E estamos com a força e a força do espírito da Nenian e a Nenian Mourish no Darsarane. Hoje, a gente diz que o espírito é o espírito da Nenian que é o espírito Santo, mas o espírito é o Nenian Mourish. que é o espírito que é o espírito. Segundo a leitura, a gente diz que o espírito compreende, que é o espírito Santo e a comunidade. Falta de unidade, divisão, incompreensão. 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 e com o Espírito Santo. Eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Eu adoro o Espírito Santo. Eu adoro o Espírito Santo. Eu adoro o Amor e o Reino. E o Evangelho. Jesus. Eu adoro a Deus. O Espírito Santo. O Evangelho diz que o Espírito, Comunidade e Perdão é uma característica de uma forma de credo. O Evangelho diz que o Espírito, Comunidade e Perdão é uma experiência de Espírito, mas o Espírito não é uma forma de comunidade. O Espírito não é uma forma de comunidade, mas o Espírito não é uma forma de perdão e misericórdia. O Evangelho diz que o Espírito não é uma forma de comunidade, mas o Espírito não é uma forma de comunidade. O Evangelho diz que o Espírito não é uma forma de comunidade, mas o Espírito não é uma forma de comunidade, mas o Espírito não é uma forma de comunidade. O Evangelho diz que o Espírito não é uma forma de comunidade, mas o Espírito não é uma forma de comunidade. Reconhece, reconcilia O inimigo Jesus 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 Se eles não precisam de um programa de escola, se vocês podem atender a festa, quando vocês não estão em um espaço, e se vocês podem atender ao espírito. Eu também vi o espírito, e antes eu fiz uma reunião de irmãos, a comunidade e a sociedade. E eu tenho a sua disposição para conhecer os seus homens, e eu tenho um instrumento Dâmen, Dômen, Nenian, Wainira, Itatene, Simu, no Partilha, Espírito Maraomak, Nenian, Eitane Amorish. Hoje, nós só nos deixamos falar, Fulan, Rua, Resin, Ita, Lahare, Malu, Laos, Tamba, Ita, Lahkohi, Hare, Malu, Mas, se a gente se obriga a todos, Itatu, Seis, Malu, Ituan, Mas, Ita, Liga, Malu, Na Fatin. É a festa de Pentecostes, no mesmo tempo, e é o último dia do Mestre de Maria. Fulan, Nenian, 31 de Maio. durante o tempo eu convido a Nafat Sarani se ira derram mas reza Nafaten russu na infeto ato Nafaten taumata para o povo no raio russi perigo roto roto a noite em tempo de Nabeor em Tamai é o último dia do mês de maio celebração festa Espírito Santo e tem maior sentimento de gratidão a tua agradece a Bamaroma Nabeor russi na Inan saia e teidek na Inan acompanha ita durante o tempo baraco e liu liu moz e tempo sussar na Nalaran Nabeor ita roto roto latau clamói sunu lilin terat terso reza russu na Nia harohan daet vai ita arrasig vai na família não vai na raim ita roto sente e tem experiência e teidek sente quando Inan ainda na Tulum nabelao na fat in roita ita moscoco e ditek na experiência e a família na história pessoal mas ita moscare nudar sarani ita bel haré mos kata que tem bu nar dan laran ita roto acompanham a bitania devoção nunca mal irem e exemplo de de dia 13 de maio o hila na infeto sai la visita ne o ansira e dilaram labar sarani balon de hai am usama na infeto sai la de ham ine e ane bema maroma consai a visita ne de han luk prepara na infeto maroma kata me haré oh e den gato tem prepara na fatima man man ma e bu atida ne be dal ruma haluita mos at fiar la fiar mos tabela haré kata dia treze de maio na infeto liu i dilaran dia quinze de maio ne sir de kata timor ne livra si kovid makane ne vea no itamos belah haré kata na infeto continua ratudo sinal o imba ita itama darumane itani fiar precisa te reconhece na fatim sinais darumala os ne be extraordinário liu vai vini continuar ratudo inan ne be la o na fatim protege na fatim in po in o ansira nuda rai da nebe sara consagra imaculada concessão niliman na idone ita se i a situ sani danilaran mas que or itamai ofesta pentecostal sentido dato agradece maio itamosh huso na fatim ato espiritu santo nebe ito ensimo bela renova na fatim itani desejo itani hakara ato hamete na fatim tani fiar itani devoção ato na fatim na imaroma klius interseção inandovan inian continua protege na fatim ita liu liu assoro boato nebe itala koriato acontece baita baita na familia na baita na raim maita loketan liman loketan ufuan ato colabora milagre la acontece monotum si raide mai mai acontece itam itam colabora itam us itam cooperação ma itam balharé na fatim sinal maroma ninian maravilha maroma ninian ebe continua manifesta loron baloron iha ita ideida ninia morish nudar saran dom virgílio ratetem iha loron san lorre sin tolu fulang maio oen hira na infeto sai no lau visita cidade dili liu tihan iha loron san lorre sin lima centro integrado gestão crise informa timor-leste livre russi covid-19 dom virgílio afirma nes sinal nebe na infeto ratudo basara equipa cobertura GMN